E aí eu vi um atento sobre a sua vida. Esse boleto fluiu pelo seu ombro e veio tão perto da sua cabeça que ele bostou o seu ombro. Donald Trump acabou de sofrer um atentado que poderia ter um desfecho fatal. No coração da Pensilvânia, um plano sinistro deixou a nação americana em choque. Enquanto Trump discursava num comício, sons de tiros assustaram toda a multidão. E Trump sentiu algo e caiu no chão. Seus seguranças imediatamente correram para protegê-lo. Na sequência, o atirador foi visto em um telhado e foi neutralizado pelos seguranças de Trump. A seguir, após esse momento tenso, o ex-presidente estava de pé, com sangue escorrendo em seu rosto. Mas para acalmar a todos, Trump fez um sinal de positivo enquanto era levado para um hospital. Mas e agora, se eu te disser que o atentado de Donald Trump já havia sido previsto há cerca de quatro meses, você acreditaria nisso? E se eu lhe provar que a previsão do ocorrido foi exatamente da forma, do jeito que aconteceu? E agora toda a mídia está em choque por conta dessa previsão? Parece assustador, mas você vai ficar por dentro de todos os detalhes agora comigo. Eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. A notícia já está circulando por toda a internet. Poucas horas depois desse atentado contra Trump, o atentado na Pensilvânia repercutiu em todo o país. O ex-presidente Trump saiu ensanguentado depois que um atirador abriu fogo contra ele num comício em Butler, na Pensilvânia. A polícia já identificou o atirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, morador da Pensilvânia. De acordo com a Associated Press, ele atirou de um telhado a menos de 150 metros de distância, cerca de um campo de futebol em meio de onde o presidente Trump estava parado. Infelizmente, uma pessoa que estava no comício acabou sendo baleada e não resistiu. E outras duas ficaram em estado grave. Ainda não se tem nenhuma informação sobre o que teria motivado esse atentado. Donald Trump divulgou uma declaração horas após o ataque, dizendo que foi atingido por uma bala que acabou transfixiando a sua orelha. Ele também agradeceu aos seguranças por sua proteção e prestou condolências aos familiares do participante do comício que acabou vindo a falecer. O porta-voz da campanha de Trump confirmou que o ex-presidente está bem e que foi atendido, examinado e posteriormente liberado. O presidente Biden falou com Trump após o tiroteio e condenou a violência, dizendo que não há lugar na América para esse tipo de atitude e que esse com certeza foi um ato doentio. Mas agora, se eu te disser que esse atentado foi previsto por um videte chamado Brandon Beggs há quatro meses atrás, você acharia isso um absurdo? Você deve estar se perguntando quem é esse tal de Brandon Beggs e o que ele falou sobre o atentado que está deixando a imprensa tão impressionada. Brandon Beggs é um pastor, um homem que se diz profeta por ter previsões de coisas que realmente aconteceram e outras que, segundo ele, ainda estão por acontecer. Entrevistado pelo pastor Steve Chocolanti, de uma igreja neopentecostal americana, no final de março, Brandon falou sobre o eclipse solar que aconteceria em 8 de abril e que, de fato, aconteceu exatamente da forma como ele havia descrevido. Na mesma entrevista, Brandon falou sobre furacões e tornados que vão devastar e destruir parte do mundo. E o mais assustador é que, nos últimos dias, um furacão denominado Furacão Burial surgiu como algo jamais visto antes na história. Realmente devastador. As autoridades meteorológicas norte-americanas registraram a chegada do Furacão Burial na costa do estado do Texas, no sul, perto da cidade de Matagorda. Os moradores foram evacuados imediatamente em meio ao risco de inundações e cortes de energia elétrica. Foi por volta das 4 horas da manhã que o Centro Nacional de Furacões confirmou o movimento da tempestade sobre a terra a cerca de 135 quilômetros a sudoeste de Houston, com ventos máximos constantes de 130 quilômetros por hora. Na região, os moradores protegeram as janelas de suas casas com tábuas e foram evacuadas às cidades do litoral. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem eletricidade, segundo relatos das agências de notícias. Autoridades meteorológicas dizem que a tempestade ganhou força explosiva antes de fazer história com o furacão de categoria 5 mais perigoso já registrado no Atlântico. Para a Organização Meteorológica Mundial OMM, este antecedente é alarmante para o que se espera ser uma temporada de furacões muito ativa, com riscos para toda a região. A situação destaca a necessidade de alertas antecipados sobre vários perigos climáticos nessa época. Brandon diz ter visões do futuro e ele aborda detalhes tão minuciosos que fazem suas previsões serem, de fato, perturbadoras. Neste vídeo de 4 meses atrás, publicado no canal Steve Chocolate, Brandon diz prever Trump subindo ao palco e então vê um atentado a tiros contra ele e chegou a detalhar minuciosamente uma bala que teria transfixiado a orelha de Trump. Ao descrever a trajetória da bala, Brandon aponta para sua orelha direita, o mesmo lado pelo qual a bala transfixiou a orelha de Trump. E, posteriormente, Brandon diz ter visto Trump como vencedor da eleição se tornando outra vez presidente dos Estados Unidos. Agora, o que fica no ar é o seguinte, será que tudo isso foi armado? Uma armação poderia ter esses mínimos detalhes, como uma bala transfixiando uma orelha? O atirador teria sido neutralizado se fosse esse o caso? Não podemos ceder às teorias conspiratórias e acreditar que esse atentado não ocorreu. Muitas pessoas estão falando isso, inclusive aqui no Brasil, dizendo que tudo foi uma invenção ou uma armação política. Olha, segundo alguns, não chega a ser um absurdo pensar desse modo, mas o ataque foi confirmado por instituições sérias como o Serviço Secretário Americano, o FBI e o próprio presidente Joe Biden. Trump apelar para isso seria uma maneira de tentar projetar uma percepção de liderança na população. Ele terceirizaria o trabalho sujo de polarizar e atacar aquelas pessoas que são do seu grupo, do seu partido e seus apoiadores. Com certeza seria uma manobra política suja, tentando mudar a percepção sobre sua liderança e ampliando o seu apelo, abandonando um pouco as táticas polarizadoras e se colocando em uma posição moral mais elevada. Diversos portais também publicaram que ao longo dos anos, Trump incitou a violência e a polarização de diversas maneiras, como em 2016, quando incentivou seus apoiadores a serem mais agressivos com os manifestantes. E agora ele estaria então colhendo, sendo vítima de um sistema violento na política, que, segundo diversos jornais e portais de notícias, ele próprio auxiliou, alimentou ao longo dos anos. E esse questionamento é visto com frequência, inclusive na internet, com pessoas comparando o que aconteceu no Brasil com Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado durante a campanha e teve um resultado positivo nas eleições depois disso. E assim como o vidente Brandon disse, esse atentado faria Trump se tornar presidente novamente. Mas e se eu te disser que o desenho Os Simpsons também previu o atentado a Donald Trump? Enquanto novas informações vão chegando, vão se desenrolando sobre esse crime, surge um episódio dos Simpsons, exibido em 2000, que voltou a receber destaque por supostamente ter previsto o atentado contra o ex-presidente. Usuários do X resgataram o episódio de Os Simpsons, no qual Trump aparece dentro de um caixão após vencer as eleições presidenciais no desenho. O episódio provocou centenas de reações online, com alguns dizendo ser inacreditável, e outros afirmando não ser previsão, pois Trump está vivo, fazendo referência ao fato de Trump ter sobrevivido ao atentado. A popular série animada Os Simpsons tem sido conhecida por prever acontecimentos. Porém, o recente rumor sobre a previsão de um atentado contra Donald Trump não está entre as famosas profecias dessa série. Mas há um detalhe que poucos estão mencionando. A imagem que mostra o ex-presidente no estilo amarelado de Os Simpsons dentro de um caixão nunca foi exibida na série de TV, pois provavelmente foi uma cena excluída, vazada por alguém de dentro ou que possui uma origem desconhecida. Segundo o portal Screen Rant, Trump foi mencionado diversas vezes em Os Simpsons. Porém, a versão animada do ex-presidente apareceu em apenas 3 episódios e 8 especiais. Sendo assim, será mesmo que essa é uma cena de um episódio excluído que foi vazada? Eu acho que não. E você? Deixe aí abaixo teu comentário. E quero saber de você, o que você acha sobre o atentado contra Trump? Foi real ou realmente pode ter sido uma armação? E qual a explicação que você daria para essa previsão tão assertiva de Brandon? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gosta do nosso canal, não esquece de deixar aí teu like, te inscreve no canal também, deixe teu comentário que é sempre muito bem-vindo. E lembro você que toda terça-feira e sábado às 6 da tarde tem vídeo novo aqui no Futuro Enigma. Um forte abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.